A Tartaruga da Doutora Hamster É dia de escola Crianças, hoje a Doutora Hamster veio falar com a gente! Olá, pessoal! Olá, Doutora Hamster! Doutora Hamster é veterinária! Quem sabe o que um veterinário faz? Ajuda bichinhos doentes a melhorar! Isso mesmo! E eu trouxe alguns animais de estimação para mostrar! Esse é o Binky, o periquito! Olá, Binky! Eu posso tocar no Binky? Sim, com muito cuidado! Ele é macio! Essas são as suas penas! Elas o ajudam a voar! Voar é a forma de Binky fazer exercício! Vocês sabem me dizer o que mais Binky precisa para se manter saudável e em forma? Ele precisa comer! Sim! Ele precisa beber! Isso mesmo! Ele tem que respirar um pouco! Muito bem! Ele precisa dormir! Excelente! Desculpe, Madame Gazela! Eu dormi demais! Oh, Pedro! Você gosta muito de dormir! Sim, Madame Gazela! Eu tenho um animal aqui que ama dormir! É uma tartaruga! É o Tiddles, a tartaruga! Olá, Tiddles! O Tiddles dormiu durante todo o inverno! Uh! Por que ele tem essa casca nas costas dele? Essa casca é a casa dele! É onde ele se esconde caso fique com medo! Você gostaria de acariciá-lo? Sim, por favor! Não tenha medo, Tiddles! Quantos anos ele tem? Tiddles tem 33! É tão velho quanto a minha mãe! Mas tartarugas podem viver por uns 100 anos! Ele é tão velho quanto o meu avô! Por que ele é tão lento? Ele tem que carregar sua casa nas costas! Ah, doutora Hamster! Olha, eu acho que Tiddles está fugindo! Ele não consegue ir longe! Porque ele é muito devagar! Eu tenho mais alguém para mostrar aqui! Dinossauro! Ah, George! Puxa vida! Você sempre fala dinossauro! Ah! É um dinossauro mesmo! Uh! Não é um dinossauro! Essa é Lulu, um lagarto! Olá, Lulu! Ela tem escamas como um dragão! Ela pode soltar fogo? Não! Mas ela tem uma língua muito comprida! Uau! Doutora Hamster, ela dorme todo inverno como o Tiddles? Não! Ué, onde está o Tiddles? Tiddles! Ah, puxa! Tiddles, a tartaruga fugiu! Não se preocupe, doutora Hamster, vamos achar o Tiddles! Será que está na sala de música? Tiddles não está na sala de música! Será que está na casinha? Tiddles não está dentro da casinha! Será que ele se escondeu nos casacos? Tiddles não está escondido nos casacos! Posso sentir o cheiro do Tiddles! Por aqui! O frete tem o sentido do olfato muito bom! Lá está o Tiddles! Tiddles está em cima da árvore! Ah, melhor eu pedir ajuda! Esse é o corpo de bombeiro da Dona Coelha! Ah, incêndio! Incêndio! Aqui é a do bombeiro! Onde é o incêndio? Tiddles está em cima da árvore! O quê? De novo? Eu não sei por que você gosta tanto de escalar árvores! Você é uma tartaruga! Afostem-se! Tiddles! Tiddles, vem! Viva! Obrigada, Dona Coelha! Eu só fiz o meu trabalho! E o meu trabalho é cuidar de animais de estimação! Onde estão Binky e Lulu? Ai, eu não sei! Uhul! Aqui estão eles! Sãos e salvos! O bebê Alexander! Os primos da Peppa e do George estão vindo para uma visita hoje! Mamãe! Em quanto tempo a prima Chloe estará aqui? Não vai demorar, Peppa! E o bebê Alexander está vindo também! Ah, bebês choram o tempo todo! Eles são muito barulhentos! Eu tenho certeza de que o bebê Alexander não é barulhento! Nossa, que som é esse? Seria o alarme do carro? Esse aí é o carro do bombeiro? Não! É o bebê Alexander! Olá, Peppa! Olá, George! Olá, prima Chloe! Olá, pessoal! Olá, tio Pig! Olá! Olá, tia Pig! Você se lembra do bebê Alexander, não é, Peppa? Sim! Vocês vão ficar por alguns dias? Não! Isso é o que o bebê Alexander precisa para apenas um dia! Não podemos ir a qualquer lugar sem todas essas coisas de bebê! Olá, bebê Alexander! Ele ainda não fala, Peppa! Se ele não pode falar, então como sabem o que ele quer? Nós adivinhamos! Eu acho que ele está com fome! Peppa, você gostaria de ajudar a dar comida ao Alexander? Sim, adoraria! É hora do almoço para o bebê Alexander! A prima Peppa vai dar comida para você hoje, Alexander! Aqui está, bebê! Oh! Aqui está! Ah! Ele continua mexendo a cabeça! Dar comida ao bebê Alexander é muito difícil! Veja isso! Lá vai o aviãozinho! O Alexander gosta muito quando a gente pensa que a colher é um avião! Tente você agora, Peppa! Olha o aviãozinho! Abra sua boca para o avião entrar! Viva! Isso foi um avião, bebê! Você consegue falar avião? Eu já te disse, ele não sabe falar! Ele ainda não chegou a dizer sua primeira palavra! Peppa, você se lembra qual foi sua primeira palavra? Não! Sua primeira palavra foi mamãe! Eu achei que a primeira palavra da Peppa tivesse sido papai! Não, foi mamãe! Qual foi a primeira palavra do George? Dinossauro! A primeira palavra do George foi dinossauro! Parece que alguém teve um bom almoço! É, acho que é hora do banho! O bebê Alexander está tomando banho! Esse aqui é o senhor dinossauro! Você pode dizer dinossauro? Não, não, não! Ele não sabe falar, Peppa! Mas um dia ele vai poder falar! Então vamos saber o que ele quer, né? O que você quer fazer agora, Alexander? Não, não! Eu acho que ele quer dar uma caminhada! Ele ainda não pode andar, mas ele pode sair em seu carrinho! Olha, esse é um carrinho inteligente! É! Cinco marchas para lamas e ABS de série! Blá, 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 blá! Isso é como falam os pais! Alexander gosta quando você fala, Peppa! Isso é porque eu sou muito interessante! Olha, esse é o céu! Você pode dizer céu? O céu é de onde vem a chuva! Você pode dizer chuva? A chuva é boa para os patos, para as plantas... A chuva também faz poça de lama! Peppa achou uma grande poça de lama! Olha, Alexander! Estou pulando para cima e para baixo! Na poça! Eu adoro pular para cima e para baixo nas poças! Poças! Alexander, dize sua primeira palavra! Poças! Viva! Poças! Eu que ensinei a dizer isso! Poças! O arbusto de amora! A Peppa e sua família estão na casa da vovó e do vovô Pig! Eu hoje vou fazer um doce de maçã e amora! Delícia! Preciso de exploradores corajosos para buscar as frutas! Sim, sim, vovó Pig! Temos cestas para as maçãs! E temos baldes para as amoras! Primeiro vem a parte mais fácil! Colher as maçãs! Vamos contar até três e balançar a árvore! Um, dois, três! Agora para as amoras! Por que não comemos só doce de maçã? Porque as amoras também são gostosas, vovô Pig! Mas está bem! Agora é a parte difícil! Isso é o que eu chamo de um arbusto de amora! Esse arbusto está aqui desde que eu era uma porquinha! Está cheio de erva daninha! Eu devia ter podado anos atrás! Vovó! Me diz por que o senhor não gosta dele! Não gosto do jeito que ele olha para mim! Vovô Tolinho! É apenas um arbusto inofensivo! E está coberto de lindas amoras! O George viu algumas amoras realmente grandes e suculentas! Cuidado, George! Ou você pode ficar preso! Eu tenho um pedaço de madeira para pegar as frutas difíceis de alcançar! Vovô esperto! Mas as melhores frutas estão bem aqui no alto! Foi por isso que eu trouxe a escada! Ah, não se incline demais, Mamãe Pig! Não se preocupe! Eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina! Sim, sim! Mas você não é mais pequenina! Eu sei o que eu estou fazendo! Ah, nossa! A Mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras! Mamãe, consegue sair daí? Ah, eu estou presa! A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma bela adormecida! O quê? Era uma vez uma princesa chamada Bela Adormecida. Um dia, ela adormeceu em um arbusto espinhento e ela ficou lá muito tempo, por cem anos! É uma bela história, Peppa! É a Suzy! Olá, Peppa! Olá, Suzy! Minha mamãe está dentro do arbusto de amora e ela vai ficar lá por cem anos! Como a Bela Adormecida! E ela vai ser salva por um belo príncipe que vai dar um beijo nela! Minha mamãe está tendo uma grande aventura! Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa! Alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe! Daqui a cem anos, um belo príncipe virá salvar a senhora! Eu vou ser o belo príncipe! Vovó Pig, pode me emprestar sua tesoura de pó? É, claro que posso! Bravo, Sr. Papai Pig! Cheguem todos para trás! Tome isso, seu arbusto espinhento! Viva! Meu príncipe! Minha princesa! Você deveria ficar aí por uns cem anos! Já fiquei tempo suficiente, obrigada! Olhem só! Mamãe é um arbusto! Eu pensei que esse tipo de coisa só acontecesse comigo! Fique parada enquanto colhemos você! Vamos levar todas essas frutas para a Vovó Pig! Vovó! Vovó! Mamãe viveu uma aventura! E depois ela caiu no arbusto! Ela parecia muito boba! E ela gritou assim... Ah! Me ajude! Me ajude! E depois veio o papai e salvou ela! E fim! Obrigada, Peppa! Acho que agora vamos ouvir essa história por muitas vezes! Foi muito engraçado! Eu nunca mais quero ver outra amora na minha vida! Então você não quer um pouco de doce de maçã e amora? Bem... Hum... Delicioso! Mamãe Pig adora doce de amora e maçã! Todos adoram doce de amora e maçã! A cerâmica! A Peppa e o George estão brincando na casa da Zoe! As pequenas Zuzu e Zaza estão fazendo uma selva com massinha! O George fez um dinossauro de massinha! A Peppa e a Zoe estão fazendo um piquenique de bonecas! Olá, senhor macaco! Será que gostaria de uma xícara de chá? O macaco disse sim! Qual é a palavra mágica, senhor macaco? Uh, uh, uh! Significa por favor! Ah! Nós não temos um jogo de chá! Nós podemos fazer um jogo de chá de massinha! Sim! George, nós podemos usar a massinha, por favor? Não! Zuzu, Zaza! Nós precisamos fazer um jogo de chá para a nossa festa do chá! Não! Vocês podem nos ajudar a fazer! Eu vou fazer o bule! Eu vou fazer as xícaras! Aqui! Agora o macaco pode tomar chá! Ah! Esse bule é muito mole! Jogos de chá não são moles! Minha mamãe faz potes de verdade! Ela faz cerâmica! Uh! Mamãe, pode me ajudar a fazer um jogo de chá, por favor? Com um bule xícaras de chá para colocar a água de verdade! Tudo bem! Venham comigo! Aqui é onde a Senhora Zebra faz suas cerâmicas! Vamos fazer um jogo de chá! O que é isso? Argila! Toda cerâmica começa assim! Mas é mole! Como uma massinha! Precisamos que seja mole para que possamos moldar! Mas depois não ficará mole! Uh! A Senhora Zebra está fazendo uma pequena xícara na roda de oleiro! Aqui! Uma xícara! Uau! Isso parece muito fácil! Gostaria de tentar? Sim! Por favor! Por favor! É pegajoso! Ai, deu tudo errado! Ah, não! Fazer uma xícara na roda de oleiro não é tão fácil! Existe uma maneira mais fácil de fazer uma xícara! Primeiro, nós enrolamos a argila como uma grande minhoca, bem assim! É uma minhoca torta! É uma minhoca torta! É uma minhoca torta! É uma minhoca torta! Depois, nós enrolamos em volta bem assim! É um pouquinho ondulada! Agora, eu aliso com as minhas mãos e coloco uma alça! Tá vendo? É uma xícara! Agora, temos duas xícaras! Sim! Mas um jogo de chá precisa de mais de duas xícaras! Vamos todos fazer xícaras! Sim! Dinossauro! O George fez um dinossauro! Puxa vida! Ele sempre faz dinossauros! Uau! Que dinossauro assustador! Agora, precisamos assar o jogo de chá no forno! O forno é onde se assa a argila e a faz ficar dura! O jogo de chá deve estar pronto! Lívia! Agora, nós pintamos! As crianças estão pintando o jogo de chá com cores bonitas e brilhantes! O jogo de chá está pronto! Agora, nós podemos ter nossa festa do chá! Tem xícara para todo mundo! Ah! E esquecemos de fazer o bule de chá! Já sei! O dinossauro do George pode ser o bule de chá! Sim! Vamos enchê-lo com água! É o melhor jogo de chá de todo mundo! Todo mundo sabe que todos os melhores jogos de chá têm um dinossauro neles! Bully! O helicóptero da Dona Coelha! A Peppa e sua família vieram para a festa de verão! Olhem! Uma apresentação de veículos de resgate! O vovô cão mostra o seu caminhão guincho! Esse é o som que o meu caminhão guincho faz! A senhora ovelha mostra o carro de bombeiro! Esse é o som que carro de bombeiro faz! E a Dona Coelha mostra o seu helicóptero de resgate! Esse é o som que o meu helicóptero faz! Helicóptero invertendo! Helicóptero invertendo! Gostariam de dar um passeio? Sim, por favor! Tudo bem! Entra aí! Ah, que pena! Não tem lugar pra mim! Sem problemas! Eu vou assistir daqui do chão! Papai Pig não gosta de altura! Uhul! Nós estamos indo para o alto! Sim, e pode ir para cima! Pode ir para baixo! E até mesmo pode dar voltas! Papai está perdendo toda a diversão! Sim, pobre papai! Um sorvete, por favor! Hum, que delícia! Não seria melhor a gente pousar agora? Emergência! Emergência! Chamando o helicóptero de resgate! Eu estou a caminho! Estão com sorte! Tenho um trabalho a fazer! O Senhor Touro está cavando a estrada! Uhul! Olá, Dona Coelha! Eu tenho um grande tubo de metal que é preciso levantar! Tudo bem, Senhor Touro! Como vamos levantar o grande tubo? Com o meu grande imã! Lima! O que você vai fazer com o tubo? Ah, eu não tenho certeza! Já sei! Vou colocá-lo aqui, onde alguém facilmente encontrará! E agora uma carona para casa! Mas e contou o papai? Alô? Papai Pig, você pode voltar para casa sozinho? A Dona Coelho nos dará uma carona! Tudo bem! Papai! Papai! Fomos para cima e para baixo e demos voltas e voltas! Ah, eu estou muito triste por ter perdido isso! Vejo vocês em casa! Quem colocou esse cano aqui? Já sei! Eu vou pegar um atalho! Está com um pulo de lama! Vamos, carro! Papai Pig precisa chegar em casa! Papai Pig está preso! Eu vou ligar para o caminhão guincho do vovô Cal! Alô? Serviço de resgate! Eu estou preso na lama! Você pode vir e me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig! Eu estou retirando um grande tubo de metal que um louco deixou na estrada! Eu vou passá-lo para o próximo serviço de resgate! Olá, corpo de bombeiro! Eu estou preso na lama! Você pode me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig! Eu estou resgatando uma tartaruga que está presa na árvore! Venha cá, Tiddles! Eu não sei por que você gosta de subir em árvores! Você é uma tartaruga! Não se preocupe, papai Pig! Eu vou passá-lo para o maior serviço de resgate da Terra! Que barulho é esse? Eu estou voando! O helicóptero da Dona Coelha resgatou o papai Pig! Viva! Papai sortudo! Acabou conseguindo fazer de helicóptero! Vamos mostrar o que meu helicóptero pode fazer? Sim! Ele pode ir para cima... Ele pode ir para baixo... E pode dar voltas e mais voltas! Todos gostam de ir para cima e para baixo... E dar voltas e voltas do helicóptero da Dona Coelha... Aviões de Papel... Papai Pig está se arrumando para ir ao trabalho... Ótimo! Esses são todos os papéis que eu preciso! Tchau! Tchau, tchau, papai! Mamãe, podemos fazer alguma coisa? Sim! O que vocês querem fazer? Dinossauro! Ah, George! Você sempre fala dinossauro para tudo! Vamos fazer um avião! O George gosta de aviões! Mamãe, nós podemos fazer um avião que voa? Sim! Só precisamos de um pouco de papel! Nós sabemos onde tem papel! Tem muito papel velho no escritório! Aqui está o papel! Perfeito, Peppa! A mamãe Pig vai fazer um avião de papel! Dobre o papel ao meio! Agora dobre os cantos em cada extremidade! Dobre os cantos de novo para fazer uma ponta... E em seguida, dobre as laterais assim! Avião de papel! Uau! Vamos ver se eles conseguem voar! Preparar? Apontar? Vai! O avião da mamãe Pig voou em uma árvore! Minha vez! Ui! O avião da Peppa pousou em um vaso! Agora é a sua vez! Ui! O avião do George está dando voltas e voltas! E pousou em um lago com patos! Vamos fazer um grande avião de papel! Vamos precisar de um papel realmente grande! Aqui está um grande pedaço de papel azul! A Peppa e o George fizeram um grande avião azul! Papai Pig! Olá, pessoal! Não deveria estar no trabalho? Sim! Mas eu esqueci de alguns papéis importantes! Papai! Nós estamos fazendo aviões! Nós fizemos um muito grande! Uau! Fantástico! Vocês precisam de alguém grande e forte para jogá-lo? Preparar? Apontar? Vai! Vai! O grande avião azul está voando muito alto e muito rápido! Olhem! E ele continua voando! Tchau, tchau, avião! Tchau, tchau! Agora eu preciso encontrar meus papéis importantes do trabalho! Por acaso alguém viu algumas folhas de papel? Ah! Ah! Talvez você devesse me seguir! Esse é um dos seus papéis importantes, papai? Sim! Esse é um deles! Esse é um dos seus importantes papéis, papai? Olha aí! Sim! Obrigado, Peppa! Por que nós estamos no Lago dos Patos? Ah! Já vi tudo! Obrigado, senhora pata! O único que está faltando agora é um papel azul bem grande! Ah! Ele é grande e é azul! Como o avião que o senhor lançou muito, muito longe, papai? Ah! Ah! Aquele que nós falamos tchau pra ele? Sim! Talvez eu deva ligar para o escritório! Esse é o escritório do Papai Pig! Alô, Papai Pig! Você achou os papéis? Eu achei alguns deles! O único que nós precisamos é o grande papel azul! Isso pode ser um problema! Papai, jogou fora! Você jogou fora! E ele voou e voou e voou para longe! Ah! Ele está aqui! Acaba de pousar na minha mesa! Hein? Que ótima ideia transformá-lo em um avião de papel e lançá-lo para nós! Ah, sim! Bem, é que eu sou um perito em lançar as coisas! Obrigado, Papai Pig! Agora o projeto está entregue! O Papai Pig pode tirar o resto do dia de folga! Ah! Isso é bom! Papai, nós precisamos do seu jornal! Para quê? Ué! Para fazer aviões de papel, Papai! O aniversário de Edmund é elefante! Senhor Zebra, o carteiro, está entregando uma carta na casa da Peppa! Ah, olhem! Alguém mandou um convite para a festa! Deve ser para mim, mamãe! Aqui diz, para George Pig, de Edmund elefante! Por favor, venha à minha festa! Mamãe, não está escrito George e Peppa também? Não, só George! Não queria mesmo ir a uma festa de bebê de jeito nenhum? Alô? Ah, é para você, Peppa! É a Emily elefante! Alô? Olá, Peppa! Você não quer vir na festa do Edmund como minha amiga? Ah, sim, por favor! A minha mãe quer que a gente ajude com os pequenininhos! Ajudar? Sim, eu posso ajudar! Danny e Suzy vão ajudar a gente também! Ah, que bom! Todos estão aqui para a festa de Edmund! Oh, os ajudantes estão aqui! Olá, senhora elefante! Vamos começar com a festa! Quem quer brincar de estátua musical? Eu! Vejam o que devem fazer! Dançem quando a música estiver tocando! Mas quando a música parar, congelem como estátua! Preparar? Apontar? Vai! Vamos lá, pessoal! Dançando! Essa ainda está piscando! Você está fora! Olhos, ouvidos, boca... Está se mexendo! Você está fora, sai! Richard e Edmund estão fora! Então aqui está a grande vencedora! Lindo! Você ganha uma medalha! É feita de ouro de plástico de verdade! Mamãe, a brincadeira da estátua musical acabou! Está bem! Agora é hora de passar o pacote! Quando a música tocar, passe em volta o pacote! Quando a música parar, tire o papel do pacote, tá bom? Preparar! Apontar! E vai! George! Faça logo isso! Edmund conseguiu uma medalha! Vai logo, Richard! É só você tirar o papel! Richard conseguiu uma medalha! George conseguiu uma medalha! Passa um pacote! Ah, puxa! George não está passando o pacote! Não, George! Dá pra ela! É da Zaza! É um osso gigante! Edmund venceu! Mamãe, a brincadeira de passar o pacote acabou! Ah, está bem! Agora é hora de comer! Viva! Os ajudantes sentaram em todas as cadeiras! Lembrem-se, essa é a festa do Edmund! Os ajudantes poderão comer depois dos pequenos! Ah, sim! Nós somos os ajudantes! Suco, por favor! Suco, por favor! Suco, por favor! Me dá gelatina! 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 Suco, por favor! Feliz aniversário, Edmund! Feliz aniversário! Feliz aniversário, Edmund! A festa chegou ao fim! Obrigada pela ajuda! Vocês trabalharam muito duro! Sim! Não é fácil cuidar de crianças pequenas! Ah, eu prefiro me deitar! Eu preciso de férias! A maior poça de lama do mundo! É hora de dormir para Peppa e George! Está chovendo muito! Isso significa que amanhã terá poça de lama para pular! Ah, que bom! Sabe, a chuva nunca pode ser demais! É de manhã! Viva! Poça de lama! Ah, olá, Senhora Pata! O que a senhora está fazendo aqui? Uau! A chuva fez uma enchente! Olha isso! Nossa casa é uma ilha deserta! Poça de lama! Aqui vou eu! Quem colocou toda essa água aqui? Como vamos chegar até a nossa comida? Coitadinho, papai terá que nadar até o mercado! O vovô Piggy chegou em seu barco! Salve, salve! Ótimo tempo para um passeio de barco! Ah, sim! Estamos navegando para o mercado! Precisam de alguma coisa? Sim, por favor! Vocês poderiam trazer tomates e espaguete? Tomates e espaguete! A Polly Papagaio repetiu tudo o que foi dito! Polly vai dizer a lista de compras! Quem é a Papagaio Esperta? Quem é a Papagaio Esperta? Podemos ir também? Por favor! Subam a bordo! Olha! Lá está a casa da Suzy! Nós vamos ao mercado! Vocês precisam de alguma coisa! Mamãe, precisamos de alguma coisa do mercado? Sim, precisamos de comida para o jantar! Chocolate, por favor! Ah! Chocolate! Olá, Danny! Olá, Peppa! Eu estou ajudando meu avô! Estamos resgatando pessoas! Grande dia para isso! Vocês precisam de alguma coisa do mercado? Ah, quem sabe? Um jornal! E quadrinhos! Jornal? E quadrinhos? Vovó! Que coisa aquela estranha na água? Ah, submarino! Sala de controle! Salve! Salve, marujos! É o vovô coelho em seu submarino! Lindo dia para navegar! Apenas com o mar e o céu! As histórias que eu poderia contar! Precisa de alguma coisa do mercado? Ah, sim! Queijo, por favor! Queijo! O barco do vovô Piggy chegou ao supermercado! Olá! Está um dia muito calmo hoje! Vocês são os primeiros clientes! Isso é por causa da enchente? Bobagem, não é? Uma chuvinha dessas e todo mundo fica em casa! O que posso fazer por vocês? Polly tem a lista! Quem é a papagaio esperta? Quem é a papagaio esperta? Ah, puxa! A Polly esqueceu a lista! Sua sortuda! Eu me lembro que todos querem! Queijo! Obrigado, Peppa! Você é muito boa! Jornais e quadrinhos! Obrigado, Peppa! Obrigado, Peppa! Que sorte que a Peppa foi ao mercado! Senão não teríamos nada para o jantar! Aqui está o seu chocolate! Agora podemos fazer o nosso jantar! A Peppa e o George chegaram de volta em casa! É hora de dormir! Está de manhã! A água se foi, mas deixou uma grande poça de lama! Poça de lama! É hora de brincar na escola! A Peppa e seus amigos estão correndo e se divertindo! Ai! Isso doeu! Você está bem, Peppa? Eu machuquei meu joelho! Ui! Madame Gazela! A Peppa levou um tombo! Você só ralou seu joelho, Peppa! Primeiro, Madame Gazela limpa o machucado da Peppa! Em seguida, ela coloca um curativo nele! Está se sentindo melhor? Sim! Obrigada! Agora, crianças, devem ter notado que o Pedro não está aqui hoje! Ele se atrasou de novo! Não, Suzy! O Pedro está no hospital! Uuuu! E hoje vamos visitá-lo! Esse é o hospital! Peppa e seus amigos vieram visitar Pedro Pony! Lembrem-se, crianças! Fiquem perto de mim! Não quero que se percam! Sim, Madame Gazela! Com licença, Sr. Touro! Qual é o caminho para a ala das crianças? Desça as escadas! Portas duplas! Direita e esquerda ao longo do corredor! Suba as escadas, terceira à sua esquerda! Ou simplesmente pegue o elevador! Ala das crianças! Pedro deve estar dormindo! Pessoas doentes dormem por muito tempo! Olá, pessoal! Olá, Pedro! Por que não está dormindo? Você não parece doente! Eu quebrei a minha perna e eles colocaram esse gesso aqui! Estão vendo? Uau! O gesso ajuda a perna de Pedro ficar melhor! Eu ralei o meu joelho e eu tenho um corativo também! Uau! Vocês querem desenhar no gesso que eles colocaram na minha perna? Sim! Por favor! Todas as crianças estão desenhando no gesso do Pedro! Estou desenhando uma bola de futebol! Eu desenhei algumas flores! E eu, o senhor Batata! Um papagaio! E eu desenhei uma poça de lama! Uau! Obrigado, pessoal! Você pode desenhar no meu curativo também? Tudo bem! Vou desenhar uma pequena flor! Obrigada, Pedro! 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 Como é estar no hospital? É ótimo! Como são as enfermeiras? Elas me dão adesivos! Uau! E elas vêm sempre que eu aperto esse botão aqui! Quem será dessa vez? Poderia ser o Pedro! O que você quer, Pedro? Estamos muito ocupadas! Estou com um pouco de coceira! Ainda que sua perna esteja coçando muito, não podemos tirar o gesso até que sua perna esteja melhor! Não é a minha perna que está coçando! É minha orelha! Está melhor? Sim, obrigado! Hora do almoço! O que você gostaria de comer hoje, Pedro? Eu quero espaguete e pudim com calda quente, por favor! Você recebe a comida na cama? Sim! Isso parece bom! O doutor Urso Marrom veio ver como Pedro está passando! Como você está hoje, Pedro? A minha orelha coçou um pouquinho! Bem aqui, olha! Eu diria que está muito melhor! A hora da visita acabou! Tchau, Pedro! Tchau, pessoal! Fique logo bom, Pedro! Sim, Madame Gazela! É mais um dia de escola! Peppa e seus amigos estão dentro do pátio! Madame Gazela! Curativo se soltou! Eu posso colocar outro? Você não precisa de curativo, Peppa! Seu joelho está muito melhor! Ah, sim! Olá, pessoal! Pedro está de volta! Ah, olá! Como vai, Pedro? Onde está o seu gesso? Eles tiraram porque a minha perna já está melhor! Sua perna está forte agora? Está mais forte do que estava antes! É uma super perna! Você pode correr com ela? Olhem isso! Pedro gosta de correr e se divertir! Todo mundo gosta de correr e se divertir! Sol, mar e neve! É hora de dormir para Peppa e o George! Atenção! Amanhã nós vamos fazer uma viagem de ônibus até a praia! Podemos fazer um castelo de areia! Eu quero dar um mergulho! Eu também! A previsão do tempo está dizendo que vai fazer sol! Boa noite, Peppa! Boa noite, George! Uff! Está começando a nevar! Está de manhã! Iupi! Está sol! Ah! Neve! Neve! Muita neve caiu durante a noite! Neve, mamãe! Neve, papai! Neve, neve, neve! Nós ainda vamos ao litoral, papai! Não vamos? Bem, então vamos ver quanta neve tem! Oh! Onde o papai foi? É um boneco de neve que anda! Estou com frio! É um boneco de neve que anda e fala! Ah, na verdade é só o papai! Pobre papai! Vamos aquecê-lo! Mamãe Pig e Peppa e George estão aquecendo o papai Pig, esfregando ele com toalhas! Assim está melhor! Agora nós podemos ir à praia, mamãe! Mas e quanto à neve? Eu acho que o ônibus não vai circular hoje! Ah! O ônibus da Dona Coelha está chegando na casa da Peppa! Minha nossa! Como você conseguiu passar por toda essa neve? Com o grande removedor de neve! O removedor de neve empurra a neve para fora do perigo! Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão indo para a praia também! Próxima parada, praia! Legal! O Senhor Touro e seus amigos estão jogando cascalho na estrada para derreter a neve! Olá, Senhor Touro! Olá, Dona Coelha! Isso nos levou a noite toda, mas a estrada está limpa por todo o caminho até a praia! Isso é bom! Nós estamos indo para a praia! Gostaria de vir junto? Não! Obrigado, Dona Coelha! Temos mais cascalhos para colocar nas estradas! Tchau, Dio Louro! Tchau! Tenha um ótimo dia na praia! Vamos passar o dia na praia e brincar! Castelo de areia, muito sol e mar! Vamos passar o dia na praia e brincar! Sorvete em onda, liga e mar! Aqui estamos nós na praia! A praia está coberta de neve! Esse mar parece frio! Eu estava ansiosa para dar um mergulho! Você ainda pode? O mar não está congelado! Vamos lá, meninas! O que estão esperando? Ah, eu não posso nadar porque torci meu tornozelo! E eu acho que posso ter uma tosse! Venha, Mamãe Pig! O mar está ótimo! Tem certeza de que está ótimo? É claro! O mar está maravilhoso hoje! Então tudo bem! A Mamãe Pig vai dar um mergulho! Está frio aí, mamãe? Está um pouquinho frio! Sempre fica frio quando você acaba de entrar! Se continuar se mexendo, vai aquecer! Tá bom! Vou continuar me mexendo! Mamãe Pig saiu do mar! Nós vamos secar você! A Bela, o George e o Papai Pig aquecem a mamãe esfregando ela com toalhas! Ah, se está melhor! Você vai dar um mergulho, Papai Pig? Hoje, talvez não! Quem quer um sorvete? Todos gostam de sorvete na praia! Eu queria fazer um castelo de areia! Mas não vai dar porque a praia está coberta de neve! Podemos fazer um castelo de neve! Primeiro, enchemos os baldes com neve! Viramos o balde de cabeça para baixo! Damos uma batidinha nele! E alakazam! Um castelo de neve! Castelo de neve! Eu adoro praia! Eu adoro a neve! Eu adoro muito a praia e a neve! Anda do Papai Noel! Levante a mão quem quer ver o Papai Noel! Eu, eu, eu! Nós vamos ao Polo Norte? Não tão longe, Peppa! Mas o Papai Noel mora lá no Polo Norte! Por sorte, ele tem uma cabana na Feira de Natal! A Peppa e o George vieram à Feira de Natal para ver o Papai Noel! Olá, pessoal! Olá! Todos a bordo no trem dos Zéu! A camisa da cabana do Papai Noel! Suzy, que presente você vai pedir para o Papai Noel? Olha, eu não sei o que você vai pedir, Peppa! Eu gostaria de ganhar uma boneca que anda, fala e fecha os olhos quando vai dormir! Ah, eu vou pedir isso também! Como o Papai Noel consegue se lembrar dos brinquedos que todo mundo quer? Ele faz uma lista! Seu trenó deve ser bem rápido para dar a volta ao mundo em uma noite! É um super trenó! Papai Noel é muito velho! Ele tem centenas de anos! Ele é ainda mais velho que meu pai! Cabana do Noel! Ho, ho, ho! Olá a todos vocês! Olá, Papai Noel! Vocês todos foram bons? Sim! Vocês todos deixaram seus quartos arrumados? Sim! E você? Ho, ho, ho! É claro! Agora me digam, o que vocês gostariam para o Natal? Me dá uma bola de futebol, por favor! E eu um xilofone! Jogo de disco! Um conjunto de mágica, por favor! Carro de corrida! Bola saltitante! Boim, boim! Um trem, por favor! Um trem de brinquedo! Eu não quero um de brinquedo! Eu quero um de verdade! Um que eu possa conduzir que tenha pessoas de verdade! Ho, ho! Vou ver o que posso fazer! Isso é tudo, pessoal? Mas ainda nem falamos com o senhor! Desculpe-me, mas qual é o seu nome? Eu sou Peppa Pig! Nós já nos vimos antes! Ah, sim! Bom ver você de novo, Peppa! O que você gostaria para o Natal? Eu gostaria de uma boneca que anda, que fala e que fecha os olhos quando vai dormir, tá bom? Por favor! Ah, a mesma pra mim! Por favor! Muito bem! O senhor sabe onde eu moro, não é? Ah, sim! Quantos anos você tem? Eu tenho centenas de anos de idade! Eu não disse! Adeus, Peppa Pig! Não se esqueçam de deixar para mim um pedaço de torta e... Uma bebida! Nós já sabemos! E uma cenoura para as renas, não é? Ho, ho! A Peppa e sua família estão voltando da feira de Natal. Papai, por que nós temos que colocar as malas no carro? Nós vamos passar o Natal na casa do vovô e da vovó. Ah, mas o Papai Noel não saberá onde nós estamos. Não se preocupe, Peppa. O Papai Noel sabe de tudo. Vovô Pig, está quase na hora do Natal! Sim, e eu tenho um trabalho muito importante para vocês. Misturem o pudim de Natal e façam um pedido. A Peppa e o George estão fazendo um pedido. Tão de corrida! Oh, não me diga o que é! Aqui está a torta e a bebida para o Papai Noel. E a cenoura para as renas, não é? Quem pode ser a esta hora da noite? Não estamos comprando nada! Um feliz Natal, muito amor e muita paz. O que for ao bonito? A bebe está caindo, Natal, feliz Natal! Oh, feliz Natal! É hora de dormir para Peppa e o George. Esse era o meu quarto quando eu era pequenininha. O Papai Noel sabe onde o vovô e a vovó moram. Não é, mamãe? Ah, sim. Ele já esteve aqui muitas vezes. Boa noite, Peppa. Boa noite, George. A Peppa e o George adormeceram. Quando eles acordarem, vai ser o dia de Natal. Computador do vovô Pig. A Peppa e o George estão indo na casa do vovô e da vovó Pig. Vovó Pig! Vovó Pig! O que é isso? Um relógio cucu? Sim, ele faz cucu, cucu. Mas está quebrado. O senhor pode consertar, por favor? Vamos levá-lo à minha oficina. Essa é a oficina do vovô Pig, onde o vovô conserta as coisas. Eu vou dar uma olhada dentro. Vovó! Agora o senhor realmente o quebrou. Eu gostaria de saber se eu tenho um livro sobre relógios. Ah, aqui está. Como os relógios funcionam. Vovô Pig consertou o relógio coco. Viva! 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 Cucu! 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 A mamãe Pig está vindo para pegar Peppa e George. Mamãe, o vovó Pig consertou o relógio coco. Isso é ótimo. O que é isso? É o meu computador velho. Não posso consertar isso. Ele não está quebrado. Eu tenho um computador novo e achei que gostaria desse antigo. Ah, eu não estou certo. Eu realmente preciso de um. Oh, um computador? O que ele faz? Você pode usar as letras com ele. Olha, vovó. A, B, C, D. Usar os números. Um, dois, três. Receio que possamos quebrá-lo apertando o botão errado. Não se preocupe, não vai quebrá-lo. Só não alimente ele com leite ou biscoito ou geleia. A melhor coisa que tem é a senhora galinha feliz. Quando você aperta esse botão, ela põe ovo. Eu sou muito boa nisso, mas o George é o melhor. Intertido. Acho que devíamos ficar com o computador, vovó Pig. Vamos fazer alguns números e letras no computador, vovó Pig? Sim, vamos fazer alguns números e letras. A Peppa e sua família estão almoçando. Eu dei o meu computador velho para o vovô e para a vovó. Que ótimo. O que será que estão fazendo com o computador? Alô, Peppa Pig falando. Ah, Peppa, eu preciso fazer uma pergunta sobre o computador. É o vovô. Ele quebrou o computador. Qual é o problema com o computador, vovó Pig? Ele está cheio de ovos. Ovos? A senhora galinha feliz não vai mais colocar ovos. Estou quebrado. Desligue o computador. Agora ligue de novo. E aí, resolveu? Eu estou muito quebrado. Isso não parece bom. Talvez possa ser consertado. Iremos até aí e vamos pegá-lo. Estamos aqui para levar o computador quebrado de volta. Oh, vovô Pig o levou para a sua oficina. Ah, isso deve consertar. Estou consertado. Viva! O meu avô é o melhor em consertar as coisas. Ele é o máximo. Foi muito difícil de consertar? Nem um pouco. Eu descobri que eu tenho esse livro. Como os computadores funcionam. Agora você não quer que a gente leve o computador embora? Não. Eu preciso dele para um importante trabalho. Usando as letras e os números dele? Não. Para bater a pontuação da vovó Pig no jogo da galinha feliz. Eu coloquei quatro mil e vinte ovos. Uau! É por isso que eu vou ter que trabalhar para recuperar o atraso. A primavera está na primavera. O vovô Pig vai fazer uma caçada aos ovos de chocolate. Todos estão prontos? Não, vovô. O Fred ainda não chegou. Olá, pessoal. Olá, Fred. Olá, senhor raposo. O senhor vai ficar? Bem que eu queria. Eu amava caçar ovos quando era um raposinho. Te vejo mais tarde. Agora estamos todos prontos para caçar os ovos? Sim, vovô Pig. Tem muitos ovos de chocolate escondidos no meu jardim. Vocês têm que encontrá-los. Fácil. Mas tenham cuidado para não pisarem nas minhas plantinhas. Oh, é tão emocionante na primavera ver essas plantas bebês começarem a crescer. Nós prometemos ser cuidadosos, vovô. Muito bem. Vamos lá, então. A caça aos ovos de chocolate do vovô Pig já começou. Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Pig? Ah, tenho. Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos. Eu escondi muito bem. Aqui está um ovo. A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta. Eu achei outro. A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas. Viva! Um ovo para mim. A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore. Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate. O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom. Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro. Viva! Nós encontramos os ovos de chocolate. Foi muito divertido. Mas também foi muito fácil. Mas não foi fácil para os pequenos. George, Richard e Edmund não encontraram nenhum ovo. Eu queria saber onde os outros ovos estão. Chocolate! Ah, Edmund. Eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha. Todos encontraram ovos de chocolate. O que vamos fazer agora, vovô Pig? Comer os ovos, é claro. Olá, crianças! Vovó, vovó, nós achamos todos os ovos de chocolate. Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo. Estão na nossa barriga. E em volta da boca. Vovô Pig escondeu bem os ovos? Não. Nós que somos grandes encontramos facilmente. Mas os pequenos precisariam de ajuda. O George, o Richard e o Edmund não gostam de ser pequenininhos. Não se preocupem. Logo, não serão os menores do jardim. Ah, sim! Os pequenos bebês. É tão emocionante. Vovó, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante. Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa. Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá, Vergemima, Vanessa, Sarah e Neville. São as galinhas. Sim, e elas têm ovos também. Nós podemos comê-los? Não, Fred. Esses ovos estão prestes a eclodir. Chegamos na hora. Os bebês estão eclodindo. Ah, pintinhos! Agora que os filhotes nasceram, estamos mesmo na primavera. Amigos, vamos fingir ser pintinhos. Piu, 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 piu. Eu sou um brindinho, piu, piu, piu Pego a comida com meu bico, bico, bico Sou amarelinho, minha cama é de palha Puro pra cima e pra baixo e canto piu, piu, piu Assobiando É uma linda manhã de sol E o Papai Pig está lendo seu jornal Papai, o que está fazendo? Lendo o jornal, Peppa O senhor está fazendo um som engraçado Estou assobiando Assobiar é divertido, deveria tentar Eu não sei como fazer É fácil, é só colocar seus lábios juntos e soprar Tenta fazer uma pequena forma de O Bem assim, ó E depois assobi a melodia Eu tenho um tipo errado de boca Sua boca é boa, você só precisa praticar Mas é impossível Leva tempo pra aprender a fazer coisas importantes Como andar de bicicleta ou tocar piano Eu levei anos pra aprender a mexer minhas orelhas Uau! Mamãe Pig está na cozinha fazendo biscoitos O que está fazendo, Peppa? Aprendendo a assobiar Ah, estou vendo Mamãe, consegue assobiar? Eu não sei Eu nunca tentei A senhora tem que praticar muito Ah, sim! A mamãe Pig consegue assobiar A senhora consegue assobiar porque é velha Obrigada, Peppa George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais George, estou aprendendo a assobiar Você faz a forma do O com a boca e depois sopra Não se preocupe, George É quase impossível conseguir É como mexer suas orelhas George consegue mexer as orelhas Assobiar é mais difícil George consegue assobiar Ah! O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar Mas todo mundo consegue Não faz mal Eu estou fazendo biscoitos Você quer lamber a colher? Não Obrigada, mamãe Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa Olá, senhora Pig Olá, senhora ovelha Peppa, pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy Olá, Peppa O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar Mas ainda não consegui Hum, parece difícil É impossível, Suzy Hum, você consegue assobiar? Não Ah, que bom Quer dizer, é triste que não consigo assobiar Mas é bom, porque eu não consigo também O que é assobiar, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra Ah, sim? Alô? Peppa? Os biscoitos estão prontos Oh, biscoitos, que bom Estão quentes Deve soprar primeiro Você não quer biscoitos, Peppa? Não, obrigada, mamãe Eu acho que vou até lá fora e vou ficar um tempinho sozinha Ainda não conseguiu assobiar? Não adianta, papai Nunca vou conseguir assobiar Jamais Você tem praticado? Sim, muito Mas eu não estou conseguindo Você precisa descansar um pouco, Peppa Aqui, toma um biscoito Está quente Tem que soprar Ah, o que foi isso? Veja, Peppa Isso está parecendo um assobio Que linda melodia A Peppa aprendeu a assobiar Eu sei assobiar Ah, o que foi isso? Ah, o que foi isso?